Foi nesta rotatória na avenida Tupi, zona sul da cidade. A colisão foi entre este automóvel e Ares e esta motocicleta a 250 cilindradas. O piloto da motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos. No local, a presença da polícia militar para as providências cabíveis.